Oi pessoal, tudo bom? Hoje, embarcaremos em uma jornada repleta de paixão, drama e emoção. Adentraremos no universo envolvente da novela, Vencer o Desamor. Juntos, vamos explorar o estado atual do elenco extraordinário dessa trama que conseguiu cativar corações ao redor do mundo. Vamos começar com o ator, Alfredo Gatica. Alfredo Gatica interpretou Kaui Tenk. Nasceu em 8 de fevereiro de 1988. Atualmente está com 35 anos de idade. Julia Urbini interpretou Daphne. Nasceu em 29 de maio de 1996. Atualmente está com 27 anos de idade. Juan Diego Covarrubias interpretou Eduardo. Nasceu em 24 de março de 1987. Atualmente está com 36 anos de idade. Emanuel Palomares interpretou Gael. Nasceu em 13 de julho de 1990. Atualmente está com 33 anos de idade. Valentina Butsuho interpretou Gema. Nasceu em 21 de junho de 2000. Atualmente está com 23 anos de idade. Cláudia Álvares interpretou Ariana. Nasceu em 6 de outubro de 1981. Atualmente está com 41 anos de idade. David Zepeda interpretou Álvaro. Nasceu em 19 de setembro de 1973. Atualmente está com 49 anos de idade. Altair Jarabo interpretou Olga. Nasceu em 7 de agosto de 1986. Atualmente está com 36 anos de idade. Daniela Romo interpretou Barbara. Nasceu em 27 de agosto de 1959. Atualmente está com 63 anos de idade. Leonardo Daniel interpretou Lino. Nasceu em 26 de julho de 1954. Atualmente está com 69 anos de idade. Marco Trevino interpretou Lino. Nasceu em 7 de janeiro de 1961. Atualmente está com 62 anos de idade. Paulina Goto interpretou Marcela. Nasceu em 29 de julho de 1991. Atualmente está com 32 anos de idade. Alejandra Garcia interpretou Romina. Nasceu em 26 de maio de 1991. Atualmente está com 32 anos de idade. Isabela Camille interpretou Linda. Nasceu em 6 de fevereiro de 1969. Atualmente está com 54 anos de idade. Olá a todos. Agradeço imensamente por nos acompanharem até o desfecho. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhar seus pensamentos sobre as transformações de cada personagem nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.